Fala pessoal, André aqui, beleza? Vamos falar da compra do AliExpress pela Magazine Luiza. Peraí André, mas eu não escutei nada que a Magazine Luiza comprou o AliExpress, eu acho que você está inventando isso. Eu vou mostrar pra vocês dessa parceria forçada que o AliExpress acabou fazendo aí com a Magazine Luiza e como isso é toda uma crocodilagem completamente arquitetada pra dar dinheiro pra aqueles metacapitalistas, pra aqueles empresários que sentam no colo do governo, brigam pra baixar a taxa de juros pra que os bilhões que eles têm emprestado possam ser pagos aí com taxas de juros menores. E essa notícia foi indicada lá no nosso Discord pelo Lohan07, por quem mais? Pelo Leon, pelo Osmartelo, várias pessoas aí comentaram lá no nosso Discord e também me marcaram lá no Twitter pra comentar sobre essa aquisição aí da Magazine Luiza, que a gente vai entender um pouquinho mais após o anúncio aí. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows. Cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVG Mall, por patrocinar este vídeo. Então vamos embora aqui, vamos dar uma olhada sobre essa brincadeira toda e eu quero mostrar pra vocês algumas coisas bem interessantes sobre essa brincadeira aí da AliExpress, né? Luísa Trajano fala parte do Conselhão Econômico de Lula. Olha que interessante! O grupo que tradicionalmente sempre contou com a presença de empresários e sindicalistas de diferentes setores terá 40% de participação feminina. Então olha só, a Luísa Trajano aí fazendo parte aí do Conselhão do Lula, né? São vários empresários e influenciadores que dão conselhos para o governo, né? E você sabe que há muito tempo, não apenas a Luísa Trajano, a gente tá utilizando ela como exemplo aqui, mas nós já fizemos vídeos aqui falando do véio da Havan também, né, cara? Onde o véio da Havan foi completamente a favor dessa taxação do AliExpress e tudo mais e das blusinhas da Shen, da Shopee e tudo mais, né, cara? E já fiz um vídeo falando do véio da Havan, agora a bola da vez é a Luísa Trajano, mas o véio da Havan, a Luísa Trajano, o dono da Multilaser, essa galera, é tudo farinha do mesmo saco. São todos empresários que só conseguem ter lucro dentro do Brasil graças não à qualidade dos produtos que eles vendem, mas sim à ajuda do Estado que eles têm, né? E aí nós temos aqui, na próxima, governo quer acabar com a isenção sobre produtos importados. Aqui tá contando uma historinha. Eu tô pegando o Clário aqui, que compartilhou essa pequena montagem aqui. E agora o que a gente tem aqui? Magazine Luiza fecha parceria com o AliExpress para venda de produtos online. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Essa aqui é a realidade, né, cara? O cara tem a expectativa, o cara tem a expectativa que as coisas vão ser diferentes, mas lá no fundo a gente tem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês e eu vou fazer uma pergunta muito simples pra vocês aqui. O que sai mais barato, né? Você comprar um produto da China, né? Você comprar um produto da China ou a Magazine Luiza comprar e entregar para você. Qual dos dois você acha que fica mais barato? Você entrar no site da China e comprar o produto ou você comprar o produto da China, o produto passar pela Magazine Luiza, a Magazine Luiza bota as taxas e tudo mais e entrega depois pra você. Qual dos dois você acha que é mais barato? O mesmo exemplo a gente pode usar aqui da seguinte forma. Olha só, saindo um pouquinho da taxação e tudo mais aí. Qual é mais barato? Você comprar um plano de saúde, tá? Ou o Estado contratar um plano de saúde para você. Qual dos dois será que sai mais barato? Por que você não contrata o seu plano de saúde? Não, você é fascista? Use o SUS você também, tá? Então, galera, a gente teve uma briga muito forte, né? A gente teve uma briga muito forte desde lá do começo, desde lá de trás, onde a Magazine Luiza brigou com unhas e dentes, né? Aqui nós temos aqui a notícia colocada na nossa Discord. Luiza Trajan, né, diz que taxa da blusinha ficou justa para brigar de igual para igual. Olha só, as taxas ficam de igual para igual. Câmara confirma a aprovação da taxa das blusinhas e imposto de importação de 20% vai para a sanção de Lula. Magazine Luiza venderá produtos do AliExpress após o acordo estratégico. Um acordo estratégico é muito bom, cara. Ações da Magazine Luiza saltam 10% após fechar acordo com o AliExpress, tá ligado? Cara, o AliExpress, a moral é que o AliExpress não tem nem para onde recorrer. O AliExpress chegou aqui no Brasil, comprou alguns centros de distribuição, colocou alguns bilhões, colocou alguns milhões aqui no Brasil para investir, e agora ficou refém de quem? Ficou refém da Lacrazine Luiza, meu querido. Agora você compra o produto... A Magazine Luiza, a Luiza Trajano, essa mina ali, ela achava errada, né? Ela achava errado. Aqui tem, ó. A Magazine Luiza deixa o vermelho e quita 2.1 bilhões de dívida, logo após o rival entrar em recuperação extrajudicial. Coincidências! Coincidências no mercado, não é mesmo? Então, tipo assim, cara, a Magazine Luiza brigou aqui, eles falam da questão estratégica, que a Magazine Luiza junto com o AliExpress vão poder estuprar agora, fazer um motor de 3 cilindros na cara da população e tudo mais, né? Então, tipo assim, a Magazine Luiza, ela odiava o AliExpress, odiava a Shen, odiava a Shopee, assim como o véi da van também, como o dono da Multilaser, como o dono da Positivo. Esses empresários metacapitalistas dentro do Brasil, eles odeiam essa concorrência desleal dos chineses. Em vez desses empresários metacapitalistas aí, fazerem lobby dentro do Brasil para baixar os impostos dentro do Brasil, não, eles trabalharam e fizeram lobby para que os impostos da China fossem aumentados para ferrar com todo mundo nessa brincadeira toda, né? Então a Magazine Luiza, a Luiza Trajano achava super ridículo, achava super ruim essa questão das blusinhas da Shen aí, mas no momento que ela está ganhando uma comissãozinha de cada venda das blusinhas da Shen, opa, passou a ser democrático, entendeu? Cara, não dá, o Brasil, o Bostil, ele é intancável, galera. O Bostil, ele é intancável. Porque o véio da van achava ruim tu poder comprar um jogo de copo, tu poder comprar um jogo de copo no AliExpress e filho da puta te mandar um jogo de copo lá da China e chegar em 6 dias aqui no Brasil com frete grátis. Era ruim. Mas agora o jogo de copo que ele compra, exatamente o mesmo jogo de copo feito por escravos chineses, vem no container, paga a taxinha democrática e vende na loja dele com 300% de markup. Isso sim é um preço democrático, porque assim ele pode pagar mais campanhas para mais políticos amigos dele. A Magazine Luiza, a Luiza Trajano, pode pagar mais campanhas para outros políticos amigos dela, porque a China comprar influenciadores não pode. Mas eles comprarem político para fazer lobby e votar a favor dessas taxas e tudo mais, aí pode, é democrático. Entendeu? Então nós estamos vendo nesse exato momento, nós estamos vendo nesse exato momento, aqui tem também a outra, que Magalu e AliExpress vão fazer acordo para vender produtos em ambos os marketplaces. Ah, cara, tem toda uma parada comercial que funciona assim, a Magazine Luiza vai vender dentro do AliExpress e o AliExpress vai vender dentro da Magazine Luiza. Mas a gente sabe que não é uma parceria, tá ligado, que o AliExpress gostaria de fazer. É uma parceria que o AliExpress é obrigado a fazer. São duas coisas um pouco diferentes, tá? Cara, o que eu quero dizer para vocês é que o Brasil é assim. Se tu pegar ali os top 10 empresas dentro do Brasil, vocês vão ver que das 10 maiores empresas dentro do Brasil, todas elas têm amizade com o governo, todas elas fazem lobby para políticos, todas elas fazem isso, porque no Brasil a gente não tem um livre mercado em nenhum tipo de segmento. Qualquer segmento que cresce um pouquinho, o governo coloca as garras, começa a regular e alguns players lá que têm as costas quentes com o Estado vão conseguir dominar todo o mercado graças aos favores que eles vão ganhar de políticos comprados com o dinheiro roubado de vocês aí de casa, né? De onde é civil comprar a blusinha, comprar uma camiseta dessas aqui que eu tenho desde 2015, 2016, sei lá? De onde é civil comprar essa camiseta por R$8,00 no AliExpress, enquanto eu posso pagar R$79,90 nas lojas Renner, não é mesmo? Obrigado, R$8,00 no AliExpress.